Neste tempo, vivemos e fizemos parte de muitas histórias. Neste tempo, aprendemos a importância de cada um com relação de uma vida. E agora, queremos revoquer a nossa história junto com a gente. Porque o tempo passou, mas as marcas e vivências irão nos acompanhar em todas as nossas vidas. É por isso que sempre vale a pena relembrar. O que é isso? Obrigado. 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 Obrigado.